Estamos com imagens ao vivo do Ministério da Justiça, onde começa neste momento um pronunciamento. Sou o General Teófilo, Secretário Nacional de Segurança Pública, assumi agora dia 1º de janeiro, no dia 2, o Ministro nos deu posse e viemos acompanhando a situação nacional com a nossa inteligência. No dia de ontem, pela manhã, nós, pela nossa inteligência, descobrimos o agravamento da situação de segurança pública na capital do estado de Ceará, Fortaleza. De pronto, nós fizemos um contato com o Secretário de Segurança, disponibilizando a possibilidade do emprego da Força Nacional. O Secretário falou com o Governador, o Governador, por volta das 12 horas, ligou para o Ministro Moro, dizendo que iria fazer a solicitação da nossa Força Nacional de Segurança Pública, pedido esse que chegou às 18 horas de ontem. Eu recebi no meu telefone celular, via WhatsApp, dois ofícios, um para o Ministro da Justiça e outro para o Ministro da Defesa. O Ministro da Justiça, de pronto, de pronto, mandou a nossa Força Nacional entrar em prontidão. Então, nós vamos fazer o aprestamento. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, o aprestamento de duas companhias de fuzileiros, que é a quantidade de militares que estão indo para o Ceará, levam 48 horas para aprestar. O que é o aprestamento? É preparar a sua mochila com o seu equipamento, o armamento, fazer um planejamento, levar munição menos letal, munição letal, de maneira que essa tropa possa cumprir a sua missão quando chega lá. Nós estamos atendendo esse pedido com menos de 24 horas. Não houve nenhum retardo, só foi o tempo de planejamento. E, de pronto, o que é que nós fizemos para chegar logo lá? Mandamos carrear as tropas que já estão no Rio Grande do Norte em Natal. São 70 homens, com mais 30 que estão em Aracaju, que já devem estar chegando ao final do dia na nossa capital de Fortaleza. Às 15 horas, nós estamos deslocando mais 88 homens no Hércules 6030 da Força Aérea Brasileira. E, durante a madrugada, o Boeing 767 vai levar o restante dos 300 homens que o nosso governador do Estado do Ceará pediu. E mais 30 viaturas estão iniciando o comboio para Fortaleza no dia de hoje. Então, acredito que em 48 horas elas estejam lá. Mas a tropa, a nossa força, amanhã estará em condições de operar, lógico, apoiada pela logística da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, esse é o quadro que nós nos encontramos. Eu acho que houve um atendimento de pronto. Eu acho que isso, mais rápido, não podia. E estamos dispostos a responder as perguntas que forem formuladas dentro do contrato que a Gisele fez com todas as senhoras e os senhores. General, a gente tem informação de que ontem à noite não tinha decisão de mandar as tropas para Fortaleza. Inclusive, tem uma nota no site do Ministério da Justiça de hoje de manhã, dizendo que a decisão era oferecer o serviço da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e o DEPEN. E logo depois a gente recebeu a informação, a informação foi confirmada pela assessoria, inclusive. E depois a gente recebeu uma outra informação, já um pouco mais tarde, depois que a gente divulgou essa informação, de que o ministro teria decidido hoje de manhã mandar as tropas. A gente, na verdade, não é nenhum copo, não é nenhuma tempestade disso. Mas a gente queria saber o que mudou de ontem para hoje. Houve um agravamento do quadro? Não, isso é um trabalho de inteligência, como eu falei, que nós temos que não desperdiçar o emprego da tropa. Então, nós tivemos um trabalho de acompanhamento, toda a situação, desde 24 horas anteriores ao dia de hoje, nós estamos acompanhando com inteligência, porque os senhores não devem saber, eu estou com 20 policiais civis da Força Nacional de Segurança Pública, fazendo investigações no estado do Ceará, desde a morte do GG Dumangue, no ano passado. Então, eu tenho acompanhado o nosso estado do Ceará muito de perto. Então, não houve nenhum recuo, não houve nenhuma demora. Não se diz assim, o governador pede de pronto se emprega, a gente tem que estudar. E o estudo indicou que deveríamos empregar. Então, é muita prudência, muita cautela, mas não houve recuo, não houve titubear, empregar ou não. Foi só certificar de que realmente era necessário esse efetivo de 300 homens e 30 viaturas. Quando nós nos certificamos, tivemos a cautela, assessoramos o ministro que ele autorizasse, porque isso é uma autorização do próprio ministro da Justiça. Então, não houve nenhum agravamento. Outra coisa, me parece que tem sido recorrente o uso da Força Nacional pelos governadores. Toda vez que tem um pequeno problema nos estados, os governadores pedem, recorrem ao Ministério da Justiça. Você não acha que isso já é um mau começo, essa banalização do uso da Força Nacional? Olha, hoje nós estamos em 23 estados da federação. Nós não estamos só em quatro estados. A Força Nacional, ela é um amortecedor que tem entre os órgãos de segurança pública e o emprego das Forças Armadas. Para que a gente não empregue o que há de mais precioso, que são as Forças Armadas, de uma maneira prematura. Isso é um princípio de guerra. Você nunca emprega a reserva prematuramente. Então, você emprega a Força Nacional. A ideia dessa Força Nacional é que ela aumente e ela seja realmente esse amortecedor entre um reforço aos órgãos de segurança pública e o emprego das Forças Armadas. Agora, na minha gestão dentro da Senaspe, eu vou procurar fazer de tudo para a gente padronizar, não digo de uma forma total, mas alguns procedimentos de todas as polícias militares e polícias civis, para que a gente use o mínimo possível a Força Nacional de Segurança Pública. Oi, Isadora, do Valor Econômico. General, o senhor foi candidato lá no Ceará, pelo PSDB. Hoje, depois da... Enfim, ontem, a gente entendeu como uma negação do envio das Forças. Hoje, foi mandado de novo, houve a oposição reclamando, dizendo que isso poderia ter acontecido porque era um governador do PT. O que o senhor acha dessas críticas? Como é que o senhor vê isso? Ou se isso já está superado agora? Isso não tem nada a ver. Primeiro que minha candidatura... Foi um pedido do senador Tassi Eressat. No momento que eu me aposentei, se eu queria enfrentar aquele desafio, nunca tive na minha cabeça vontade de ser político, nem nada. Fui atendendo a um pedido do anseio do senador Tassi Eressat para ser candidato. Sabia que não tinha mínima chance, nada influenciou. Sou amigo particular de todo o pessoal do atual secretário de Segurança. A primeira pessoa a ligar para o secretário André Costa fui eu. Eu autorizei o Mirante Mota, que é o meu secretário de junto. De manhã cedo, de ontem, eu disse, liga oferecendo a Força Nacional de Segurança Pública. Foi a primeira pessoa que ligou. Então, tudo isso é imprensa ou alguém que está criando fantasma onde não tem fantasma. Isso eu farei com qualquer Estado, qualquer Estado da Federação. Nós estamos prontos para ajudar. Essa é a nossa missão, ajudar a reforçar a segurança pública. Não tem outro sentido nenhum e eu acho que foi tempo recorde. Boa tarde, Nelly Macedo, TV Verdes Mares. Eu queria saber se o senhor pode fazer um detalhamento de como realmente será essa estratégia de atuação lá no Estado e também se há alguma expectativa de manter uma estrutura fixa, considerando que as ameaças nas redes sociais continuam. O decreto do ministro são 30 dias de permanência. Quem decide o tipo de emprego é a Polícia Militar do Estado do Ceará. Lógico que nós temos o nosso modus operandi, nós temos as nossas regras de engajamento. O nosso comandante já está lá da Força Nacional e vai facilitar muito, porque hoje está assumindo a diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, o coronel Aginaldo, que era o comandante das tropas especiais de Polícia Militar do Estado do Ceará. Ele vai ser o nosso diretor nacional. Então, vai facilitar muito, porque ele já conhece todo o Estado, conhece todos os problemas e será o mandante máximo da Força Nacional de Segurança Pública. O senhor falou que a ação do periódico foi antecipada pelo Serviço de Inteligência, né? O que o plano do Serviço de Inteligência identificou? As facções, a atuação, esses ataques, eles estão na autoria de uma única facção ou de mais de uma facção, e se há declaração do secretário de administração que ele tem, se ela tem declaração com isso? Eu vi. Para quem trabalha com segurança pública, quem estuda, só tem mais violência, onde aumenta a taxa de homicídio, onde há uma disputa entre as facções por território. Então, como no Estado do Ceará nós temos Comando Vermelho, PCC, GDE, Família do Norte e tantos outros, né? Então, há ainda uma disputa muito grande por territórios, e é isso que eles fazem. Então, eles estão disputando o território. Por isso que a violência no Estado do Ceará está muito grande. Nós tivemos recentemente uma chacina em Milagres, né? Que foi um modus operandi nunca antes visto, que é o refém ser conduzido dentro da tropa que vai assaltar. Normalmente, os reféns são feitos das próprias pessoas que estão utilizando o banco, aquela instalação comercial. Então, isso está muito bem acompanhado por esse pessoal nosso de inteligência, que já está lá no Ceará desde a morte do GG do Mangue, eu volto a repetir. Então, nós temos a DINTE, que é a Divisão de Inteligência, que vem não só no Ceará, mas nos colocando a par de toda a federação, como está a luta contra o crime organizado. Dentro dos três êxitos que o ministro Moro falou, crime organizado, crimes violentos e corrupção. Esse é o nosso combate durante a gestão do ministro Moro, que ele priorizou. Mas esses agora também têm isso, porque as ordens vêm de dentro dos presídios. Se vocês notarem a quantidade de telefone celular que foi apreendido dentro dos presídios, quem acompanha o Estado do Ceará vê que, muitas vezes, esse celular que entra tem conivência até das guardas penitenciárias, nós temos um problema sério da facilidade de entrar esse celular e que agora nós temos que partir para um outro problema. Como o ministro Jungmann falava, acompanhando tudo o que ele fez, de dentro para fora nós estamos nos preocupando. O problema agora é para dentro do presídio. Essas ordens estão sendo emanadas de dentro do presídio. Então, nós temos que agora fazer um trabalho. O próprio doutor Fabiano do DPEM agora vai fazer uma força-tarefa do DPEM. Vai criar cinco forças regionais para trabalhar dentro dos presídios. Mas, Laura, depois que a gente tem que ser de uma arraba, uma outra instalação, um secretário da administração, tem que ter esse área do Estado. A pergunta é para o Estado, a gente tem que enterrar. A pergunta é para o Estado, a gente tem que enterrar. A pergunta é para o Estado, a gente tem que enterrar. Bom, se puder terminar a pergunta dela... O que é a pergunta é para a alimentação? Certo. Não, dentro de todo esse contexto, quanto que esse caso do Ceará agora, e o sucesso dessa operação para debelar essa crise, vai significar também para esse início de mandato, que começa com uma promessa de realmente diminuir bastante a criminalidade organizada e as facções criminosas. E também a pergunta dela, que também era algo que eu queria fazer, se de fato tem ou não tem uma reação. Principalmente num ponto específico, que a separação dos presos dentro dos presídios por facções criminosas, que era feito, havia uma divisão, e o secretário local falou que queria acabar com isso. Isso é uma coisa que poderia permitir a proximidade de facções rivais, eventualmente resultando em chacinas internas, porque haveria confronto entre eles. Bom, se era esperado, nós estamos esperando porque nós temos herdando vários Estados da Federação quebrados. Então, nós já tivemos um indicativo de greve no Rio Grande do Norte, da Polícia Civil, por atraso no 13º salário, e nós vamos acompanhando que isso pode acontecer em outros Estados da Federação, por problema de pagamento do profissional que é empregado em segurança pública. Como também quem vem acompanhando no Ceará, qualquer outra declaração, o próprio secretário de Segurança fez algumas declarações quando assumiu, há dois anos atrás, e que há uma represália por parte do crime organizado. Mas isso não nos pode inibir de fazer declarações de que realmente o criminoso tem que estar preso, o criminoso tem que estar disciplinado. O delegado Mauro, que é um delegado civil do Distrito Federal, fez um trabalho muito bonito no Rio Grande do Norte, moralizando e disciplinando todos os presídios. Então, não vejo por que o delegado Mauro agora vai ser sacrificado por ter feito uma declaração de que a gente tem que manter os presos no seu local de vida, tem que fazer inspeção, e tem que trabalhar com muita disciplina. É isso que o delegado faz, dar disciplina aos presos. Obrigada. 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 Obrigada.